A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de os pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 4869-2017, primeiro turno, confere ao município de São Tiago o título de capital estadual do café com biscoito e da outras providências. Sobre a mesa requerimento solicitando a retirada de pauta, o senhor presidente da Comissão do Governo Econômico, o deputado que ele subscreve requer a vossa excelência que seja retirado o projeto de lei 4869-2017 de pauta, sala das comissões, 19 de novembro de 2019. Os deputados que, em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram o aprovado requerimento. Passa a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento nº 3.724-2019, torno único, requer seja formulado o voto de congratulações com o senhor Alexandre Calil, prefeito municipal de Belo Horizonte, pelo reconhecimento pela Unesco de Belo Horizonte como cidade criativa da gastronomia, autor com a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Só tem isso, não é? É. Agora é a terceira fase. Que é o requerimento do plenário de Bechir. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão sobre a mesa. Requerimento... Com a palavra o deputado Duarte Bechir, pela leitura do requerimento. Você assina também aqui, porque é da região sul, não? Presidente, o requerimento, nós estamos solicitando uma audiência pública para discutir a questão do café especial. O café especial, ele é produzido em algumas áreas, especialmente do sul de Minas, e uma delas é Cristina, região onde nós temos o café premiado mundialmente, reconhecido como um dos melhores cafés do mundo. E acontece em Cristina, todo ano, a festa do café com música. O prefeito Ricardo, que trabalha conosco na equipe do nosso gabinete, mas que agora está licenciado para exercer o seu mandato de prefeito, ele tem feito com muita criatividade a festa do café com música e nós temos ajudado os produtores a se articularem, se organizarem através de uma associação. E essa audiência pública, trazendo para a Assembleia, nós vamos oportunizar que o próprio governo de Minas se coloque a favor desse movimento e que possa ajudá-los, incentivá-los através das secretarias competentes. Então, a proposta minha, do deputado Antônio Carlos Arantes e também o deputado assim desejar, o Betinho, assinaria conosco uma proposta conjunta dos três deputados e faremos essa audiência pública e discutir a região de Maria da Fé, Cristina, Carmo de Minas, toda aquela região, esse debate do café especial, os mecanismos para a gente poder ajudá-los. Nós tivemos com o secretário Bilac e fomos pedir a ele, acredito, V. Exª, que um dos problemas vivenciados pelos produtores de café especial é a falta de energia elétrica. Quando eles querem melhorar, colocar máquinas para trabalhar o café, não se tem possibilidade da SEMIG fazer essa ligação para eles. Então, veja bem, V. Exª, a preocupação nossa, esse pessoal produzindo um café e o Estado estando ausente nos momentos mais difíceis. Então, nós queremos trazer ao conhecimento da Assembleia, do governo de Minas, mesmo convidar a SEMIG, para que possa, quando solicitado, estarem prontos para atuar. É um assunto importante que requer um cuidado muito especial. Conceição das Pedras também, nosso saudoso prefeito Zé Chiquinho, é uma reunião muito produtiva e que precisa desse apoio. Portanto, Betinho, Antônio Carlos Arantes e eu juntos, queremos pedir, com o apoio de V. Exª, a apreciação desse pedido e que a gente possa marcar para breve a audiência pública para tratar desse tema o café especial no Sul de Minas. Deputado Duarte, primeiro, te parabenizar por mais uma ação importante do seu mandato, deputado, que tem uma atuação importante em todo o território mineiro, mas, em especial, o Sul de Minas, que sei que tem um carinho muito pessoal e num tema que a gente sabe que é um tema fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado. Nosso Estado é um Estado rural, um Estado que tem vocação para a situação do café e você tem sido um verdadeiro guerreiro neste tema, nesse segmento, um defensor de todos os agricultores, todos os produtores do nosso querido Estado de Minas Gerais. Te parabenizar mais uma vez por sua atuação. Lógico, também, cumprimentar e parabenizar os coautores deste requerimento. Deputado Antônio Carlos Arantes, que é um papa dessa área. Deputado Betinho, que também tem sido um destaque. Betinho está no primeiro mandato de deputado, mas vem de uma família tradicional, que conhece muito bem a casa, que já serviu tão bem o Estado de Minas Gerais, o seu pai e a sua família e, portanto, tem a experiência necessária dentro de casa para, com a sua juventude, fazer um belo mandato e tem o feito com muita competência. experiência. Vamos agora pôr em pauta para aprovar, para buscarmos aprovar esse requerimento, que é tão importante para o povo do Sul de Minas e para todos os mineiros. Em votação, requerimento. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Então, aprovado o requerimento. Indago os deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Pela ordem, deputado Duarte Bechim. Eu queria pedir à V. Exª, em nome do Betinho e em nome do Arantes, que nós pudéssemos oportunizar esse debate ainda nos próximos, no máximo, 30 dias para o enferramento do ano. É uma data a ser designada por V. Exª. Tenho certeza que o Arantes, o Betinho e eu, juntos aqui, caso V. Exª tenha a impossibilidade de comparecer, a gente gostaria que fosse feito esse ano ainda. Fica aqui o meu compromisso de a gente buscar essa pauta aí, essa data, o mais breve possível. E tenho certeza que faremos. Nós ainda temos um restinho de novembro e um comecinho de dezembro para buscarmos aí uma data que seja adequada para a comissão e para que vocês possam também comparecer e coordenar essa audiência pública junto de nós. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado.